Olá amigos, eu tenho uma porrada de vídeos para falar sobre vocês hoje, de notícias importantes Mesmo assim eu queria fazer uma reflexão para que vocês pensem um pouco em grupos e indivíduos Se vocês pretendem entender de política, falar sobre esse mundo Vocês precisam entender se estão lidando com grupos ou com indivíduos Uma pessoa pode me chamar do que ela bem entender, fascista, taxista, nazista, extremista, nintendista Me segue no Insta, o que a pessoa quiser ela pode me chamar de Mas eu jamais vou me encaixar em qualquer grupo, em qualquer nomenclatura Grupos, você não pode conversar com um grupo Você não tem como ir no grupo, por exemplo, conservadorismo E trocar ideia com o grupo conservadorismo, com conservador O que você pode encontrar são indivíduos que se consideram conservadores E aí é importante notar com o que você está lidando com Grupos só serão conquistados através da espada É impossível você convencer um grupo É impossível você mudar a opinião de um grupo Tudo que você pode fazer é conquistar um grupo você mesmo Já um indivíduo, ele pode ser conquistado através das palavras Você pode sim argumentar com um indivíduo Um indivíduo pode entender sim o que você está falando E é por isso que no meu canal eu só foco nos indivíduos Eu jamais me coloco em algum grupo Eu jamais me coloco em alguma nomenclatura Porque a partir do momento que você se torna uma nomenclatura Você se torna irrelevante Você perde a sua individualidade Ninguém de vocês veio no meu canal porque vocês queriam saber O que um conservador estava pensando Nenhum de vocês veio para o meu canal porque queria saber O que um anarcocapitalista estava pensando Ou qualquer outra nomenclatura que vocês quiserem Vocês vieram no meu canal porque vocês querem saber O que o Enzo pensa O que o indivíduo Enzo tem para falar sobre Seja lá o assunto que vocês clicaram sobre Eu não teria chegado nesse vídeo, certo? Então, se vocês querem ser, por exemplo, youtubers Ou formadores de opinião Ou mesmo se vocês querem debater com pessoas da sua família ou lugar Sempre tenham noção do que vocês estão combatendo São grupos ou indivíduos? Sobre quem que você está conversando Essa pessoa, ela é um grupo ou ela é um indivíduo? Pense um pouco sobre isso Eu sei que hoje em dia é muito difícil se tornar um indivíduo As pessoas querem ser um indivíduo Mas elas eventualmente fazem parte de algum grupo Acabam fazendo parte de algum grupo Meu conselho a vocês é Sejam indivíduos dentro desses grupos Jamais deixe que alguém tome sua palavra Jamais deixe que alguém fale por você Seja um representante morto Seja um indivíduo deste grupo Eu sei que eventualmente Vocês vão conseguir muitos inimigos por causa disso Mas enquanto vocês continuarem indivíduos Vocês continuarão convertendo outros indivíduos Através da sua palavra Por mais forte que seja esse grupo Por mais indestrutível que seja esse grupo É uma reflexão importante esse vídeo Mas pensem Vocês são hoje um grupo Ou vocês são indivíduos? Vocês têm as suas opiniões próprias? Ou alguém pode falar por você? Isso é tudo Até a próxima Tchau, tchau